E aí pessoal, beleza? Ó, vou mostrar pra vocês aqui Esse fogareiro Ele é Ele é réplica do cagar-fogo, tá? Não é o original Mas é bem feito, cara Muito bem feito, ó Tá vendo? Ele foi no mercado do livro, aqui é o Ele é alta pressão, né? Vem com... Vem completinho, vem o fogareiro, vem as Suportes, né? Que depois eu vou parafusar aqui Pra gente ver como é que fica Vem a mangueira E vem o regulador que vai no botijão O botijão pode ser de 13, pode ser aqueles botijões Pequenos, desde que tenha essa entrada aqui, ó Tá? Aqui, ó, é o regulador onde faz a mistura, né? Ele não é móvel, ele é fixo, mas Eu vou ligar ainda pra ver como é que fica Qualquer coisa eu faço uma chapinha Em U aqui Só pra dar uma regulada, depois eu vejo Vou fazer um teste dele Funcionando também Bom, como eu falei, ele é bem leve, não é pesado Apesar do tamanho, ele é de alumínio Cara, ele é bem feito mesmo, eu gostei Não paguei caro, eu paguei 126 reais Chegou muito rápido E... Comprei no Mercado Livre Depois eu vou deixar o link aí do Do vendedor Ó, detalhe aí Essa chapinha aqui deve ser pra Dar algum apoio aqui, talvez Não sei Vou montar aqui, ó Veio completo Veio o suporte, ó O suporte é simples É sempre com essa Quando for montar É sempre com esse Com esse negócio Com essa peça Esse, sei lá Esse cantinho aqui pra cima, né Porque é aqui que vai apoiar A panela, né É bem simplesinho Os parafusos completinhos, ó Vou montar rapidinho aqui E a gente já volta a falar Bom, pessoal, aí ó Montaram Eu montei com a mão mesmo Eu tô sem chave Depois eu vou Eu vou apertar Mas, tá vendo, ó É bem simples Essa, tá vendo Ó, os parafusos aqui E aqui Eu achei ele muito bom Eu não tenho uma panela Deixa eu ver se eu Ó O meu O meu caldeirão é de De 20, de 30 Se eu não me engano Vai Vai assentar certinho Então, ele Fica uma altura boa da chama, ó Tá vendo Deve dar aqui uns 10 centímetros A altura É bom Eu achei ele bem Bem estável, ó Então O peso dele se concentra bem aqui Então ele não Não tem perigo dele, né Empinhar assim Gostei Cara, eu comprei ele Porque eu moro em apartamento Eu fazia no meu fogão E a chama Além da chama ser Bem fraquinha Minha mulher brigava comigo, né Então sabe como que é Aí eu comprei Pelo menos eu consigo agora Fazer em cima da pia Fazer em cima no chão E sei lá Qualquer lugar que eu quiser Até na sacada E eu posso levar Em qualquer lugar também, né Não é tão grande Posso levar em qualquer lugar A mangueira tem um tamanho bom A mangueira tem Acho que é Se eu não me engano é 90 Na descrição que eu vi Tem que medir Um metro, não sei Mas é um bom equipamento Agora eu vou testar Vou postar um vídeo também Dele funcionando Vou fazer uma cerveja Acho que amanhã Domingo Tô gravando no sábado, né Dia 13 De fevereiro de 2021 E amanhã eu vou testar Vou fazer uma cerveja Com ele já E eu já mostro Já faço o vídeo dele Funcionando também E passo a receita aí Beleza? Mas vale a pena Pra quem tem dúvida Não sabe qual comprar Eu ia comprar aqueles Menorezinhos De 80 reais Mas são uns Quatro caules Eu acho que eu ia ser bem fraco Então eu não Não quis arriscar Comprei esse mesmo Que ele é bem mais forte Bem robusto E eu volto aí Com ele funcionando Valeu?